Música É isso gente, muito boa noite, começa aqui o programa Walter Pereira Sempre aqui às terça-feira, 21 horas em ponto, na Prime TV E hoje é dia 14, 14 de julho, estamos aí aproximando já no final de julho Um abraço para a grande Florianópolis, Assiste, São José, Palhoça, Santo Amário da Imperatriz Enfim, toda essa grande região na sintonia do programa Walter Pereira há mais de 15 anos no ar E olha, hoje em Florianópolis está frio, mas frio nisso Estamos aqui agasalhados, olha, duplamente aqui hoje nessa terça fria aqui na nossa capital Barriga Verde Mandando um abraço para a nossa grande Florianópolis Enfim, também aquele pessoal do Youtube que assiste fora daqui de Santa Catarina São Paulo para a Ação, para a Edna, para o meu amigo Edson Encontrei com o Edson depois de 50 anos lá no grupo da Vila Formosa Aquele grupo sensacional, aquele bairro sensacional Que a gente viveu lá, a nossa adolescência e a nossa juventude Que era muito gostosa, não é como de hoje, mas era muito melhor Um abraço para também lá em Salto Grande, Salto Grande, Ourinhos, a Lurdinha A Maria Barreto assistindo o programa Walter Pereira Aqui em Florianópolis, a Ilô que gosta do programa Sempre manda o seu recado aqui falando do programa E também um abraço para o Nelson e a Cátia em Goiânia Através do Youtube, o programa Walter Pereira Alô Nelson, aí em Goiânia vai assistir a gente, não é? Está assistindo a gente nesse momento Aqui sempre, terça-feira, 20 horas em ponto Reprise a semana toda aí Sensacional, mais de 15 anos Estamos felizes com isso Vamos trazer nossa abertura de hoje Trazer essa música bonita aí Muito gostosa e muito romântica também Vamos trazer aí o nosso Pablo cantando nessa terça maior Salta aí meu, Samuel, hoje é o Samuel Tô vindo embora A mala já está lá fora Tô vindo embora Vou te deixar Por favor, não implora Por que o homem não chora Não pede perdão E não pede perdão Você que machucou meu coração Você que machucou meu coração Me fez chorar E não pede perdão E não pede perdão Você que machucou meu coração Tô vindo embora Tô vindo embora Tô vindo embora Por favor, não implora Por que o homem não chora Tô vindo embora Tô vindo embora Tô vindo embora A mala já está lá fora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que machucou meu coração Você que destruiu meu coração Você que destruiu minha vida Por que o homem não chora Tô vindo embora Tô vindo embora A mala já está lá fora Por que o homem não chora Olha aí o Pablo Destilano No programa Walter Pereira Nesta terça maior Sempre aqui na Prime TV Que é melhor pra você Além do frio aqui em Florianópolis Nesta terça-feira Tem um ventinho Um ventinho chato Aquele ventinho Que os manezinhos aqui Chamam de vento sul É um tal do vento sul aí Que perturba a situação de todo mundo E falando em pandemia Porque só fala nisso A televisão não liga Seis horas, sete horas, oito horas O dia em todo Meia noite, madrugada É pandemia, pandemia E eles só E o pessoal da televisão Vamos dizer o pessoal Da Rede Globo Rádio Bandeirantes CNN O que eles mais noticia Sabe o que é? A contagem das pessoas Que foram embora Acho que foi recuperado Eu não vejo falar Mais de um milhão Foi recuperado Mais de um milhão Mais de um milhão Deu hoje Estava assistindo lá Então Todo cuidado é pouco Bota a máscara Saí daqui e já vou Botar a minha máscara Vou embora Cuidado Sem aglomeração Sem baile Sem baile funk Sem nada Isso vai passar Quando passar Sabe o que vem? Vamos se esbaldar Tudo aí Vamos para a praia Vamos viajar Vamos dançar bastante Amar bastante Interessante Tá bom? Todo cuidado é pouco Essa doença aí Não é de brincadeira Vamos trazer a nossa cidade Hoje Toda semana Aqui Sem uma cidade Semana passada Foi Ourinhos A minha cidade Hoje nós vamos trazer Aqui na nossa querida Salvador Manda aí Samuel Som Church Nor hu Amos 것 свой Amos gen Esp pencil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto